Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição, se ainda não está inscrito, aqui no canal. O menino Tiago Vinícius, que foi encontrado ontem, na última sexta-feira, dia 16, foi sepultado na manhã deste sábado, dia 17. Devido ao estado de decomposição do corpo do menino de dois anos, não houve velório, apenas sepultamento, que aconteceu no cemitério Jardim da Saudade. O sepultamento foi fechado somente à família, nem a babá do menino teria sido convidada, segundo informações divulgadas pela equipe da RIC TV, a Record, ali da região do Paraná. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje e mesmo a polícia já tendo esclarecido, muitas vezes que não foi um homicídio por parte da mãe do namorado, que foi um descuido, a família revela ter recebido muitas ameaças. Tiago sumiu no final de semana passado, após sua mãe, segundo ela, ter deixado o menino no carro dormindo para ir recolher um objeto que esqueceu no gramado do parque da Issaco Iqueda. O menino possivelmente acordou, saiu andando e caiu em um rio ali próximo. A mãe entrou em estado de choque após receber ontem a informação de que o filho havia falecido e ela, inclusive, precisou ser internada. Essa informação foi divulgada pelos advogados dela, que estavam no IML, após o corpo ter sido localizado, esperando ali a liberação, então, para o sepultamento. Finalizando o vídeo por aqui, essas são as últimas informações oficiais sobre o caso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, deixe também um comentário com a sua opinião e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Tchau, tchau e até a próxima!